Fala aí galera, beleza? Team TDS na área aqui, Thiago vos fala, vamos para a fase 43 então aí da viatura 4x4 Tá aqui ela bem monstrona, aí Daniel na área também Então, a gente tá aqui com aquelas balanças, que a gente já tá uma novela com essas balanças traseiras aí O que que é a ideia agora? Pra nós dar sequência nessa fase 43 É a gente colocar essas rodas aí, montar numa balança, uma roda na balança Pra gente poder definir em que lugar da viatura a gente tem que prender a balança Então esse é um dos primeiros palácios Então, Daniel, vamos medir essa frente da gaiola, eu te ajudo aqui, pra gente já ter uma ideia de que medida tem Quanto isso galera, já aproveita aí, já bota aquele dedo no like, já se inscreve no canal aí Se inscreve aí, dá aquela força pra nós aí Que os projetos aí só estão começando Então, aguenta aí Daniel, vamos medir aqui entre os pneus, né, por fora Quer dizer, vamos medir por fora aí, vamos ver o que que alcança isso aí, né Por fora da garra, Daniel? Por fora da garra Então, por fora da garra temos 177,5 1,77 e meio Pode ser que ela tá um pouquinho... não tá regulada no caso a direção Então vamos tirar a medida aqui, ver se a gente consegue por trás também dos pneus, né Passar por aqui, Daniel, puxa aí, pra tirar uma base Aqui está com 179, então vamos imaginar aí 178 178 em média, 1,78 é o que a gente tem aqui por fora dos pneus Então a gente vai montar uma roda aí nessa balança pra poder colocar aqui E tá definindo em que ponto ali a gente vai tá colando aí essas balanças, né Então esse é o primeiro passo aí dessa nossa fase 43 É fazer isso aí, né Então, galerinha, botamos o disco, né Vamos colocar o disco que na roda traseira vai precisar ter o freio E vamos tá auxiliando aqui Já dá uma ajudinha aí, Muriel? Faça o favor Então, por isso que é bom você sempre ter uma equipe aí, ter os amigos juntos Porque é nessas horas aí que o cara precisa um do outro, né Depois também pra ajudar a rebocar a sua viatura na trilha Sempre vai ter alguém pra precisar ajudar ali, né Então é isso Aqui a gente vai utilizar pelo outro lado Deixa eu mostrar pra vocês aí os parafusos de roda Estamos num lugar meio escuro aqui da oficina, mas não dá nada Aqui é bem tranquilo, galera É botar o parafusinho de roda aí Essa aí é a raba do Muriel aparecendo aqui, ó Ele viu que eu vinha pra trás, ele deu uma... Deu uma empinadinha? É Não Não, ele tava empinado e foi se encolhando, né Tem um parafuso que falou assim, ó, não vou entrar É só pra começar a montar, três dá, dois, só dá bem apertado, dois Vai ficar só três Dois dá, e depois capricha, esquece, sai pra fazer a trilha só com os dois Aí como uma gaiola dessa sempre frouxa alguma coisa, imagina aí com dois ainda frouxar um Tá Se voltar embora com a roda, ele não toma aí Aí o que que vai acontecer na trilha? Vocês vão perder um, aí um sozinho não vai aguentar, ele vai quebrar E vai ficar um toco pra incomodar ainda dentro da arrumação Então galera, como a gente sabe que não vai poder ficar toda, toda essa altura aqui O ideal era a gente... Era monstro, era O ideal era a gente baixar mais um pouco esse chassi aí, né Então vamos fazer o quê? Vamos levantar, é mais fácil de levantar essa roda, né Vamos levantar ela Tá, pra nós medir aqui pode ser Depois, mais adiante aí já temos que baixar, né Ah, mas esse cepo aí deu uma diferença Bora, pega mais aí, ó Vou pegar mais uma pedaçada aí pra nós Olha, acho que não dá muita diferença desse daí não, tá O quê? A altura dela Não, não, não é Não vai ficar baixinho Era só aquele cepo lá mesmo, a dianteira não passa aquela madeira lá não Olha lá, a dianteira tá tocando Ela vai ficar monstra mesmo É pra ser gigante o negócio Assim ela já tá mais alta do que ela vai ser Vai botar a meda ali, eu vou precisar de uma escada pra subir Agora eu me apavorei, cara Agora eu me apavorei, tá Tava pensando que o negócio aqui é brincadeira, né, Thiago? Então fechou Então vamos fazer a conta aí juntos Se é da metade de 1,78m é? 1,78m dá... Cadê a calculadora? Metade de 70 35 mais 37 Vamos resolver esse problema 1,78m dividido por 2 89 Oitentinha e 9 89 É mais ou menos por aqui É mais ou menos por aqui que vai ficar então Ó galera, então Mais ou menos é por aí que vai ter que ficar a balança Mais ou menos Essa é a ideia Fazer a abertura da parte traseira Igual aí a dianteira Acho que a princípio essa seria a ideia Então ali é que a gente vai tá colando aquelas chapinhas, né Lá na cantoneira Vai tá colando ali Vamos ter que arrumar aí agora os parafusos Então 4 parafusos 2 pra cada balança Então galerinha Continuando aí a fase 4, 3 aí pro pessoal, né Se não deixou seu like Já deixa aí Vamos continuar acompanhando aí então Aqui tá uma das nossas balanças Traseiras, né Então essa daqui é a traseira direita Essa balancinha A gente vai utilizar, pessoal Essas tampinhas Que isso aqui já utiliza na moto, tá Já utiliza originalzinho na moto Mostra ali onde é que ela vai ficar, Daniel Ele é um tapa-pó, né Na verdade Isso, pra quê? Pra proteger então Aqui a parte do embuchamento Ali dentro mesmo da sujeira, né Então é essa a função dessas tampas, né Então a gente tá utilizando coisinha usada também Que a gente encontrou aí, né Então é a peça original da balança da moto Então reparem que esse reforço aqui Que a gente colocou Ele não atrapalhou em nada as tampinhas Que ele tá mais só na parte do meio Aqui, ó Daí o pessoal vai ter que utilizar aí, ó Quatro parafusos Dois pra cada balança Esse aqui, ó Ele é 14 por 90 milímetros de comprimento, tá É uma pessoa pegar um de aço, né Parafuso bem resistente É, não coloca coisinha ruim, né Vamos colocar um parafusinho de aço então Coisinha boa Aí vocês vão colocar o quê, ó Essa chapinha Uma em cada lado Que é essas oito chapas aqui, ó Que a gente já teve aí falando Com a galera na fase 42, né Concluímos aí esse serviço A gente até falou da medidazinha delas Furação 14 Então Tá aqui, ó Esse parafuso 14 por 90 Ele já tem É um tamanho bom Pra que vocês possam também Colocar quatro porcas Travantes, tá Que é essa porquinha Tem uma aqui, ó Então ela tem esse materialzinho ali, ó Que é anti-vibração Então não tem risco dele ficar vibrando E frouxar essa porca E vocês perderem depois, tá Então ele já tem um espacinho bom Pra isso, né Então só vamos ver aqui, Daniel Depois de montado aqui Vai ter espaço de tirar esse parafusinho assim Tem, tem Tem que foi colocado assim Tranquilo, então O máximo vai ter que colocar isso aqui primeiro Então é desse jeito Daniel, corre lá Pega uma chave Vamos já apertar isso aí no lugar Então a gente vai ter que apertar, pessoal Mais assim, ó Na verdade só encostar A porca e o parafuso Não vamos deixar bem apertado Que se não depois Quando a gente montar lá e soldar Tirou dali de dentro Vai colocar de novo Daí a gente vai se incomodar Não vai ser legal daí Nem o caramba consegue colocar de volta Se não bater elas Normalmente elas repuxam e fecham Ela gosta mesmo de fechar, né 22, Daniel Fugir da escola 19 ao 12 Vocês também tem um amiguinho aí Que não pega a chave certa Só olhando para a porca Todo mundo erra, galera Então, assim, ó O Daniel teve que até passar uma retífica, pessoal Aqui no miolo dessa roda Porque ele não estava querendo entrar Aqui, ó Em cima do cubo, tá Mas é uma diferença, assim Muito pequena Coisa que Vocês veem que Quase vai, mas não vai Fica pesadinho Aí ele teve que pegar essa retífica aqui, ó E estava dando um leve desgaste aqui Até a gente ver que vai entrar ali A roda do lado de lá Deu certo, né, Daniel? Deu, de lá deu certo Deu certo E essa daqui Não sei porquê Tem uma migalinha ali Não está querendo ir Então, a gente já está até falando Caso de repente aconteça aí Com alguém que vai montar, né Isso aí Essas coisas aí Para dar errado É o que mais tem, né Mais chance para dar errado Isso aí é para tentar fazer vocês desistir Mas vocês são fortes e não vão desistir O negócio é 4x4, trilha É isso aí Coisa monstra Então assim, ó A galera está apertando aqui, ó Não vamos Ó, vamos deixar bem dessa maneira aqui Está vendo que a gente consegue Está justo, mas consegue mexer ainda, né? Para que fique, assim, centralizado, né Mas não fique já apertado Senão vai complicar mesmo, né? Então, é isso aí Temos que montar as duas dessa maneira, né? E colá-la no chassi Dali para frente Vamos crescer essa traseira aí desse carrinho, né? Deixar ele prontinho aí Vai ter que montar Meu Deus do céu, rapaz Peneiro de patrola Isso aí Cadê a tampinha? A tampinha está aguardando aí Está no banco ali, Tiago Pega a tampinha Uma ficou de um lado, outra ficou do outro, né? O quê? Sim, Daniel A balança de um lado é para um lado E a do outro é para o outro Parafuso, né? Ó, Morel Vai ali bem quietinho Pega uma camisa de força Vem, abraça ele Abraça ele Que depois ele já está dominado ali Ah, eu sou louco Para Aí, aí, isso aí, velho A coisa é montando-se, concluindo Estou aguentando aqui Só pega a chave e dá Peneu cai em cima do Muriel Não sobra mais nada Muriel está um chassizinho bem magro Olha aí Muriel está apanhando com o pneu Nada que o cara não Nada que o cara não Nada que o cara não Peça emprego numa borracharia E uns dois anos depois O cara já não está melhorzinho Trabalhar com esse pneu aí Ah, o detalhe do caminhão é liso, né? Não tem um monte de pneu É borracharia para carreta, né? Não borracharia normal Galera, é mais ou menos assim que vai ficar Só o detalhe é que agora A gente vai ter que alinhar tudo muito bem Porque colou ali Vai dar um efeito final aqui, né? Mas não tem nenhum Parece um Fulcinha rebaixado, ó Meio torcida para dentro, ali, ó Não, não é uma coisa de aparelho não, né? Bem desse jeito Pega ali, encosta Traça uma linha Tenta ver mais ou menos e dá um ponto Pode É isso aí Olha o pau Com ela toda no chão, pode ser, né? Isso, as rodas da frente estão no chão, né? É Lá estão um pouco menos Mas depois isso deve interferir na altura da suspensão Uma hora de botar as torres, fechou A balança vai continuar mesmo trechitada Tanto fechar então, galera A viatura de vocês aí Meio nivelada Encosta a frentinha no chão Dependendo das rodinhas que vão utilizar Mais ou menos para ir deixando tudo parelho aí A nossa por fora das garras dianteiras lá da 1,78m de abertura A gente vai tentar fazer as rodas traseiras aí Igual, né? Faz a mesma coisa Então, bora aí Vamos pontear essa balança E vamos pontear essa balança do chassi Mas ele tem que fazer com as duas, né? Não, vamos tentar botar... Ah, o 89, ele vai ter que fazer o 89 Por fora da garras Vamos tentar fazer o seguinte Pera aí, Dani Vamos manter o pneu o mais reto possível Tá? O pneu A princípio ali, tá legal Daniel, vai olhar por trás dessa roda em relação ao enganamento da outra Se a roda não tá assim ou assim Respeitando a cantoneira É legal Isso aí, galera Na primeira trilha, a coisa já vai se acertando Agora ela vai se acertando Vai andar assim, ó Vai andar assim, é É o... Corcunda Cara, olhando tudo aqui, tá de boa É isso aí, galera É isso aí que nós gostamos, velho A coisa já não tem mais volta Agora já era Agora já era Já foi Então a gente deixou aqui, ó 6,5 cm da cantoneira até nessa chapa, tá? 6,5 cm Mas lembrando que a gente Deu preferência Pra tentar acertar, então Pneu em 1,78 m por fora das garras desses pneus, tá? Então, isso não tem muito segredo, galera Pode fazer, né? Conforme... Ah, tá colocando aí roda 14 Pneu menor 15, pneu menor Não tem muito problema Porque assim, ó Como vocês acertaram a frente Lá pra direção poder virar, né? Tudo Pode deixar essa parte traseira Pra ficar igual Até porque o que que vai implicar um pouco, tá? É... Simplesmente Aqui vai ter os semi-eixos Que já vão ser cortados A gente vai emendar Então vai ser tranquilo Vocês vão conseguir fazer igual também, né? Então, de boa Só conferir Tentar agora nessa etapa Fazer o mais alinhadinho Pra vocês que estão curiosos aí, ó O monstro tá todo encostado no chão É... Muriel, filma pelo lado aí, ó Vamos dar uma medida, cara Em que altura que esse fundo tá ficando, então? Pra ver se assusta ou não A galera 49 cm, galera Ele tá aqui, ó Claro que depois Quando a gente soltar o peso dele De verdade Em cima da suspensão Ele tende a baixar um pouquinho ali Mas, pô 1 cm, mais ou menos Por aí, ó Ou 2, que seja Mas é alto Tá alto pra caramba, então Projeto aí, né? Modelo Bigfoot Nós não vamos mais ficar aqui de noite, não, galera Nossa oficina tá mal assombrada Nós tava aqui agora Tá caindo coisa aí, cara Acho que nós vamos embora De longe Antes caiu lá pra banda Lá na frente, lá O que caiu lá, Daniel? Telefone aí Não achei, cara Qualquer dia nós vamos fazer o desafio Vamos passar a noite Na oficina mal assombrada Não Não, não é Tendo uma cervejinha A gente já passa, né? É Cuba, um negócio assim Faz tempo Cuba não é bom Tá valendo Quanto que deu Tá, olha só Então, galera A regra é tentar deixar tudo igual Mostrar aqui pela lateral pra vocês Como é que tá ficando Daniel, tenta levantar aí Uma das rodas aí Pro pessoal ver Como é que a suspensão vai trabalhar Então Assim, ó Botar uma ar nela Só que Não tanto assim Como ele tá mexendo, né? Não é um colar Muita coisa a menos Mostrar por outro ângulo aqui Muriel, dá uma mexidinha na lei de novo Então Assim Dessa maneira vai trabalhar Semi-eixo vai passar por aqui No meu XPS Storm Aquele que vocês viram vídeo ultimamente aí Até deu Andando com ele ali É dessa maneira As balanças Roda traseira Mais ou menos desse tamanho aqui também Tá suportando, tá galera? Então Por enquanto Pra essa fase 43 A gente finaliza assim Voltando aí na fase 44 Já Colocando os amortecedores do Uno Aqui nessa parte traseira aí da viatura Pra gente já poder fechar ela de uma vez aí, né? Conseguir concluir o projeto Beleza? Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Se inscreve no canal Até a próxima